Esse crime aconteceu no dia 24 de abril no Jardim Gá, uma clínica de reabilitação e um dos internos ali, ele acabou sendo morto, ele foi espancado ali, agredido e esganado, ele foi sufocado até a morte, quando o corpo dessa vítima que tinha 44 anos, o Carlos Eduardo Rodrigues Ribeiro, foi encontrado já sem vida ali, com marcas de agressão e com características de sufocamento. A polícia civil então começou a investigar e ontem os policiais cumpriram o mandado de prisão contra o suspeito de ter cometido esse homicídio, que seria o monitor dessa clínica de reabilitação. Detalhe aqui, os monitores também são internos da clínica, aqueles que conseguem se destacar acabam assumindo essa função, só que eles não têm nenhum tipo de preparo, não têm nenhuma capacitação para prestar esse tipo de serviço. E assumiu então, mesmo assim, essa função. E por causa do desentendimento entre eles ali, essa vítima ali, o Carlos, acabou sendo morta e agora a polícia civil dando mais um passo nessa investigação, cumpriu ali o mandado de prisão preventiva, prisão temporária, né? Contra o autor desse homicídio ali, que vai poder agora contar a sua versão, esclarecer o porquê, o que aconteceu no dia 24 de abril, que terminou de forma tão trágica para uma pessoa que estava internada em busca de uma reabilitação, mas acabou saindo da clínica, né Nicole? Morta.